Estou aqui com a minha gatinha, né, menina? Né, menina? Nós vamos mostrar aqui os estojos para o sorteio. Ó, esse é o estojo aberto e aqui está o estojo fechado, tá? Ele fecha assim, ó. E a gente vai sortear um estojo sem os lápis, que é esse fechado, e vamos sortear esse estojo com 12 lápis de cores. Então, esse estojo, ele vai com os 12 lápis de cores no sorteio, tá? E é o mesmo modelo desse aqui. E aí, os outros estojos que a gente tem para sortear, é esse aqui, ó, de corações. Aí, tem esse outro aqui, ó, que é um estojo reciclado. Ele foi feito com EVA e rolinho de papel higiênico, tá? E tem esse outro estojo aqui também para o sorteio. Então, esses são os estojos que a gente vai estar sorteando aqui, tá? E aí, ó, que é um estojo que a gente vai fazer. E aí, ó, que é um estojo que a gente vai ir embora.